Gente, vamos falar agora da sinapse, ok? O que é a sinapse? A sinapse é justamente quando um neurônio encontra o outro. Então, olhem essa imagem aqui. Então, aqui eu tenho dentritos, aqui eu tenho axônio, aqui eu tenho terminal de transmissão. Aí eu tenho um neurônio B, então, esse aqui é o neurônio A, esse é o neurônio B. Dentritos, axônio, terminal de transmissão. Então, o terminal de transmissão do neurônio A está encostado no dentrito do neurônio B. E aqui está ocorrendo o que é a transmissão. Imagina que os neurônios brincam de telefone sem fio. Um vai contando para o outro, um vai passando a informação para o outro, ok? Então, aí eu tirei essa parte daqui, trouxe para cá, trouxe essa parte daqui e ampliei aqui. Então, observem que aqui eu tenho o axônio, tá? Quando um encosta no outro, é que ocorre a sinapse. Entre um e outro, esse espaço que tem aqui, eu chamo de fenda sináptica, tá? Então, imagine que esse aqui é o terminal de transmissão de um neurônio, deste neurônio aqui, que é o neurônio A. Então, imagina que isso aqui é essa parte aqui, só que é aumentada, né? Então, eu peguei essa parte aqui e aumentei ela. Então, essa parte é a transmissão e essa é a recepção. Isso aqui se chama fenda sináptica. E o que é liberado aqui? Neurotransmissores, que é o próximo item que nós vamos falar agora, ok? E o próximo item que nós vamos falar agora, ok?